Música Então, esses são os títulos, são os rituais, os balneários do Noroeste da Península Ibérica E, por que dessa história? Na verdade, no Noroeste da Península Ibérica, nós temos um tipo particular de construções da própria história, anterior à presença romana Essas habitações, elas eram em locais elevados, existindo desde o bronze final, que é o que os pesquisadores postulam Principalmente o Armando Coelho Ferreira da Silva, que é bastante estudioso nessa questão E, elas se encontravam em locais mais ou menos que se situavam entre 500 metros, 300 metros de altura Alguns, como o de Briteiros, é bastante elevado, ele chega a 900 metros de altura Era próximo a recursos naturais, como o ponto de água, eles tinham toda uma produção agrícola também De criação de gado, etc. e tal Muito marcada por habitações circulares, com material pétreo Isso também é uma característica distintiva, porque em outros locais você encontra habitações circulares Mas, muitas vezes, ela é quadrangular ou rectangular e não circular E o que é muito interessante é que no Noroeste você tem a presença de balneários construídos que são pré-romanos Nas outras regiões da Ibéria você não vai encontrar pré-romanos Você encontra romanos A única exceção de pré-romanos fora do Noroeste vai ser no período proto-histórico Eu estou falando, no período da conquista romana você vai ter balneários Mas, no período proto-histórico, você tem em Pulaca Que já não é mais nos castrejos, já é do povo vetão E é na meseta Agora, fora esse que está na meseta e os outros que são de período romano Você vai ter essas construções que são pré-romanos Então, aqui é uma visão panorâmica da Citânia de Vinteiros Essa foto foi tirada por volta de 1940 E aí vocês têm todo um conjunto aqui de habitações Foram construídas muralhas, uma série de muralhas No decorrer dos anos Ela tem três muralhas modificadas Além desse tipo de esquema defensivo Você também tinha pedras fincadas no chão, etc. Para você não ter avanço de cabarari, nesse sentido E Aqui, por exemplo, vocês têm uma visão lá de cima Então, aqui vocês têm aqui, certo? As habitações circulares Aqui, as habitações recangulares Aqui vocês têm uma visão lá de cima Aqui, as habitações recangulares Aqui, as habitações recangulares Aqui vocês têm uma ideia da altitude aqui do Castro E aqui, por exemplo, vocês têm a reconstrução que foi feita Então, seria esse tipo de habitação A cobertura com material perecível, logicamente E é justamente isso Quando a gente vai falar dos balneários A gente vai ver que eles são intrigantes Porque há poucos edifícios semelhantes Antes da construção humana na região Então, aqui eu trouxe para vocês verem É o balneário da Cicane de Briteiros Esse aqui, ele é construído entre o século I a.C. ou I depois de Cristo Aqui vocês têm a presença da pedra formosa E aqui, vocês têm uma abertura Mais para frente, a gente vai falar de todo esse significado Em relação aos balneários Por que que eles são considerados balneários? Tem toda uma polêmica em cima disso Que remonta ao século XIX e meados do século XX Inicialmente, tinha uma proposta de que eles não seriam balneários De que eles seriam forcos crematórios Por que? Porque nessas populações é muito difícil você achar vestígios funerários Então, procurava-se alguma explicação para o fato de você não encontrar enterramentos Há várias explicações que eu aqui não vou tocar em cada uma Mas tem uma explicação que seria a deposição de corpo Tem a explicação de deposição de cinza nas águas E antigamente pensava-se que esses balneários poderiam ser forcos crematórios Por que? Porque você encontra nele vestígios de pedras queimadas Marcadas pelo fogo Você encontra vestígios nas paredes dos balneários de traços de queima Então, durante muitos anos, os pesquisadores afirmavam que seriam estruturas ligadas à morte E, por exemplo, é só em 1955 Que os dois pesquisadores, o Chamoso e o Conte Valbis Eles vão alegar que essas construções seriam balneários E elas seriam, inclusive, semi-enterradas para preservar todos os edifícios O Garcia Ibelito, que também é um pesquisador bastante importante na Espanha Ele, inclusive, é um dos que mais tenta recuperar aonde haveria área de enterramentos Ele chega a postular novamente que seriam, sim, locais ligados ao rito funerário Porque existiria presença de água nos locais Ou água corrente ou em certos recipientes Mas isso tudo acaba indo meio por água abaixo Por quê? Porque você não acha ossos calcinados nesses locais Então, aí, depois, com o pesquisador Armando Ferreira da Silva Que é o que tem um livro sobre a cultura castreja no noroeste de Portugal Ele vai falar, nos estudos subsequentes Que os dados obtidos na Citânia de São Fins E no monumento de Santa Maria de Galeiros Eles vão reafirmar a função de sal E ele vai juntar isso também com as fontes escritas Então, ele vai falar Esses edifícios estavam próximos aos cursos do água O caráter subterrâneo serviria para manter o tecido local Havia a presença do fogo Ele é sempre ovalado Para a combustão E também havia os prazos de queimbo E a existência de tanques para banho de água fria E aí, junto com o relato de Estrabão Sobre esses locais Que o Estrabão fala, no livro Geografia Que alguns cruzitânios que habitam junto ao rio Douro Vivem como espartano Fungindo-se duas vezes com óleo E banhando-se com o suor obtido por pedras aquecidas Banhando-se depois em água fria Então, hoje em dia Todos os pesquisadores concordam Que a função realmente do edifício Seria uma função termal Então, aqui tem um mapa dos balneários do Noroeste No total, você tem 26 balneários do Noroeste 11, eles estão aqui Na região da Cantábrica E os outros, eles estão aqui Na região do Entre-Lourimim Agora, o que vai ser bem interessante a gente observar É que tem uma série de diferenciações Entre esses balneários Apesar de muitos terem a mesma estrutura interna Então, por exemplo A estrutura interna dele Geralmente você tinha esses quatro meios Você tinha a presença do fogo Que está aqui Você tinha a presença da câmera Que é aqui que o indivíduo ficava Para ter a sugação Onde você colocava as pedras aquecidas Que depois eram respingadas com a água De modo geral vapor Você tinha aqui a antecâmera E você tinha a presença do átrio E no átrio você poderia ter locais Onde você tivesse como conter a água Mas, embora você tenha Ah, só uma coisa É claro que Geralmente isso aparece aqui Não quer dizer que todos os balneários Indisticamente Eles tenham essa estrutura Então, por exemplo O Quintela Ele fala que Em Monte Ornegro Você tem um balneário Que tem nove estruturas E muitas das quais Você não sabe ainda detectar a função Mas, aqui Geralmente a gente vê Esses quatro indientes E também uma coisa Que todos concordam Esses balneários Eles não tinham uma função Meramente líndica Ou medicinal Mas, sim Ligadas a ritos E, geralmente Ritos de iniciação do guerreiro Isso não quer dizer Que, por exemplo Antigos balneários Nunca tivessem funções medicinais Então, o Almado de Gorudeia Por exemplo O que ele postula? Ele postula Que em várias regiões da Europa Você tinha balneários Nos quais eram queimadas Ervas E essas ervas Tinham um caráter medicinal Agora, com relação A esses balneários O que se observa É que, realmente A função Eminentemente Ela é ritual Bom Embora eles tenham Similaridades Até em relação A construção Os da região Cantábrica E do Entredor e Vinho Eles têm Algumas particularidades A primeira É com relação A cronologia E a segunda Com relação A localização Uma coisa Muito interessante De a gente observar É que, por exemplo A datação Da cerâmica Nos balneários Da Cantábria Ela remonta Muitas vezes Ao século IV E II Antes de Cristo E essas construções Dos balneários Da Cantábria Elas são pétreas Né? É claro Que tem toda uma polêmica Acerca Dessa cerâmica indígena Alguns acham Que não remonta Até o século IV Que seria No máximo Até o século II Mas o caso É que você tem Construção em pedra Nesse local E esses balneários Também Em termos de localização Eles ficavam Junto A porta da entrada Dos cascos Na região da Cantábria Na região Do Entredor e Vinho A gente nota o seguinte Esses balneários Eles vão ter A construção em pedra Entre o século I A de Cristo E o século I Depois de Cristo E o Armando Ferreira da Silva Ele postula o seguinte Que haveria Balneários primitivos Na região E que posteriormente É que foram construídos Em pedra Só que tem uma questão Muito interessante Para a gente pensar Porque o próprio Armando Ele fala que As cabanas Né? Elas são Construídas em pedra E elas remontam Desde o século VII Antes de Cristo Então é muito interessante A gente pensar Por que Na verdade Você construiria Cabanas Já com pedras E os balneários Você não construiria Com pedras Né? É claro que Tem toda uma questão Indo-europeia Que o Almados Gordes Por exemplo Fala Que Você poderia ter Construção de balneários Com estrutura Completamente simples Em que você Escavava Um fosso na terra Esse fosso Era coberto Com ramos Por exemplo De aveleira Ou outro tipo De árvore Depois você Taparia Esses buracos Do ramo Com pele De animais E o indivíduo Entraria no local As pedras Queimadas Seriam colocadas Nesse local A pedra incandescente E você Salficaria A água Para obter O vapor E Junto A esse local Você poderia Colocar Ou uma bacia Contendo água Ou ter na verdade Um manucial Só que Você tem a seguinte Questão Se você tem A construção em pedra Das habitações Por que Que na verdade Você não teria Essa construção Do balneário Também na mesma época E O que Que teria Ocasionado Também Uma modificação Da localização Por que isso? Porque na verdade Você não sabe Esse balneário Dito Não perecível Para a região Do entre Do e Mim Você não tem Informações Da localização Você não sabe Se a localização Seria exatamente A mesma Onde depois Foram construídos Os balneários Pétricos E se a localização Não era Exatamente a mesma O que Que teria Ocasionado Essa diferença De você mudar De um local Por outro Se a gente for Ver o termo Da arqueologia Espacial Essas mudanças Não se fazem Por acaso Então você ainda Não tem Nenhuma resposta Definitiva Sobre o que Que ocasionaria Isso Se seria O tipo de Crito Que eles tinham No qual Por exemplo O guerreiro Ele Quando volta Da batalha Ou quando ele Se inicia Ele teria Que ter Um tipo De ritual Longe Da habitação Ou no Cantábrico Ficar perto Justamente Para você Fazer esse Tipo de Rito Correlacionado Ao local Da habitação Então essas São coisas Que ainda Precisam De maiores Estudos Porque você Não tem As respostas Definitivas Tá Essa aqui Foi justamente O que eu falei Opa Ups Oi Gente Ei, ei Trabalou Eu estou dando? Não As setas As setas Opa Pera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se você Agora Agora Tá Bom Então justamente isso Com relação A função O caráter subterrâneo Para manter o calor A presença de fogo Para combustão Mas Sim Peraí Então Em relação A localização É isso que a gente Viu No noroeste Eles estão Próximos A cursos De águas Avanciais Então seria O que eu estava falando Talvez a ênfase Fosse na purificação Do guerreiro Antes De adentrar Pelos Da água corrente E na região Antálica Talvez a ênfase Fosse um simbolismo De purificar E renascer Próximo ao local Da habitação Tá Mas agora Essas são questões Que eu estou colocando Porque ainda não tem Nenhuma resposta Definitiva É esse tipo De colocação Agora o que você observa É que tanto nas saulas Cantábricas Quanto na do noroeste Você tem Rituais conectados Com funções Cosmológicas Sejam elas Celestes E quitônicas E o próprio fato De construtivamente A sal Estar sendo enterrada Na rostra Revela esse caráter Quitônico Ou seja Não teria só Um aspecto Relacionado A funcionalidade De você manter O ambiente Preciso Teria também Um outro aspecto Ligado A todo um simbolismo Que você tem presente Nos povos Dessa região O elemento Água Também tem um significado Bastante simbólico Porque mais de 50% Dessas construções Vocês tem Ou recipiente no átrio Para conter água Com coana Pêndia Galegos Briteiros Monte da Saia São Pins Ou você tem Blocos graníticos Muitos deles Ficam supermercitos Na água Ou você tem Como no caso Já que a gente falou Dos santuários Dos balneários Do noroeste Presença de pontes Junto Então por exemplo Aqui Se a gente for observar Que Esse daqui Entende Você está dando Para visualizar ali Está vendo É um pilar granítico E ele está Submerso No rio Que está Perto do castro Então embora Ele esteja Colado No balneário Ele está muito perto Também do balneário E com certeza Você tem um tipo De rito aqui Ou ligado A iniciação do guerreiro Ou a purificação Do guerreiro Que a gente pode observar É claro Que isso tem Vários elementos Religiosos Que eu não vou Tratar aqui Por uma questão De tempo Você tem As divindades Aquáticas Como Nábia E outros Dessa região Que também Vão estar ligadas A toda Essa questão Ritual Que se desenvolve O significado Ritual O Amado Borbeia E o Sanchis Eles fazem Os banhos de suor Em conjunção Com esses cultos Aquáticos São assinarados Em todo o mundo Europeu E a água Ela é um elemento De comunicação Com outro mundo Você tem vários Outros objetos Que mostram A água Sendo representada Enquanto um elemento De comunicação E o que interla O Amado Borbeia E o Vila Valdez Principalmente Eles falam Justamente isso Que antes de adentrar O caso O guerreiro Assim que ele volta Da batalha Ele tem que se purificar Porque aí ele vai voltar Renovado E portanto Renascido Aqui é muito interessante Porque a arquitetura Das pedras formosas Elas tem toda Uma significação Simbólica Então elas teriam Na verdade Uma pequena abertura Na base Não somente Para conter o calor Mas para que o indivíduo Ao passar por aí Ele não pode passar De qualquer jeito Ele tem que passar Deitado E tem todo Um simbolismo Então por exemplo Do interior Para o exterior Só se o indivíduo Estiver deitado E com o solo Inclinado Na verdade Geralmente Para você Ter isso Propiciando a passagem Eu e o Wagner A gente fez Aqueologia experimental De São Bóbriga Realmente É assim A gente passou Certo? A gente não voltou Da batalha Mas a gente passou E por exemplo Você só consegue Deitado E é muito mais fácil Você passar Se você colocar A cabeça Em primeiro Por quê? Porque o solo Está de assim Então isso Tem toda uma simbologia Ligada Ao renascimento Também tem que lembrar O seguinte O indivíduo Ele passou Por um processo De estudação Ele vai estar Fungindo Com olhos Ele vai estar Simbolizando O renascimento Então por exemplo Para o Quintela A sauna desse modo Ali é uma metáfora Pétrea Do útero Que elementos Como água Fogo Ar e terra Eles culminam Com o pato Que é a hora Que o indivíduo Ele passa Ele passa Por essa Tá? Pedra formosa Aqui Então a pedra formosa É colocada ali Certo? Entre a câmera E a antecâmera E aqui Olha É a posição Que o indivíduo Se coloca Na hora de passar Ele apoia Inclusive As mãos na pedra Tem toda uma simbologia Aqui Certo? Que você Às vezes Vê muito presente Também Esse tipo De simbologia Em externos Funerários Então você tem De novo Com relação Com morte E renascimento E aí o indivíduo Se apoiando Ele facilita A sua passagem Eu e o Wagner Não fizemos isso Para preservar A pedra Formosa Formosa Porque a igreja É perigoso Inclusive Você não renasceu Porque você morre E a igreja E a igreja E a igreja E a igreja É multada Porque está destruindo O sítio antrológico Então concluímos Simbioneários castreiros Tampos Tampos Cantábricos Contribuindo melhor Para conhecimento Na sociedade Da lágrima Então gente Aqui depois Tem uma bibliografia Muita coisa Tem na internet Isso é uma coisa Muito boa Dos pesquisadores Espanhóis A maioria Coloca tudo Na internet Então tem vários Artigos Tem livros Também Que são muito interessantes E enfim É isso Obrigado